Essa dor que você sente, logo vai passar Essas lágrimas dos olhos, Deus enxugará Se você está na prova, fica firme meu irmão Deus não te esqueceu, nessa prova não O vento pode soprar, tem um barquinho E apanhado em alto mar, e as ondas querer te afundar Mas Jesus dentro do barquinho está Mas Jesus dentro do barquinho está Essa dor que você sente, logo vai passar Essas lágrimas dos olhos, Deus enxugará Se você está na prova, fica firme meu irmão Deus não te esqueceu, nessa prova não O vento pode soprar, teu barquinho Te apanhar em alto mar, e as ondas querer te afundar Mas Jesus dentro do barquinho está Mas Jesus dentro do barquinho está E quando Ele levanta E quando Ele levanta Ele levanta E quando Ele levanta E quando Ele levanta Só para vos salvar Sim, sossegais Teu clamor Ele ouviu E já se levantou E já se levantou Acalmou a tempestade E o mar se calou E o mar se calou Ele se preocupa com você Ele conhece Ele conhece Ele conhece o teu coração Jesus está no teu barco meu irmão Jesus está no teu barco meu irmão Jesus está no teu barco Meu irmão Meu irmão